No canal Para Despensar Pobre, André Sá, direto de Aracaju, aqui com a turma da Funenseg, nesse fim de semana maravilhoso de sol, uma terra linda, daqui a pouco vou sair para comer um pirão de pitú, mas vou aproveitar o almoço para gravar nossos 10 minutos semanais, além da gravação que eu fiz aqui para o canal com o colega que é corretor de imóveis e parceiro da Uber, sobre essa nova oportunidade. Hoje eu quero falar sobre as armadilhas que os jovens não caem, e lecionando a educação financeira com o projeto Diário do Dinheiro que a gente está fazendo já para as escolas, eu tenho visto que a juventude tem uma resistência maior às armadilhas de consumo do que nós, nossa geração um pouco mais antiga, e esses jovens na idade escolar já estão tendo um consumo mais consciente e têm me ensinado muitas coisas sobre essas armadilhas e novas oportunidades para parar de pensar pobre. Então eu quero compartilhar isso com vocês nesse vídeo. Vamos lá? Muito bem, aqui na sala de aula de Aracaju aproveitando o almoço, se você ainda não entrou no nosso site, por favor, esse é o livro Pare de Pensar Pobre, dê uma olhada, tem muitas dicas práticas e além do canal do YouTube, a gente tem o Instagram, o Facebook, tudo Pare de Pensar Pobre, o blog, e a gente vai se encontrando aqui quinzenalmente, semanalmente, sem pressão, porque também o preço da pressão às vezes é muito grande, mas a gente tem que também valorizar o nosso tempo e na correria gravar quando dá. Legal? Então eu aqui em Aracaju, nessa paz maravilhosa, nesse sábado divertido, em que estou em sala de aula com o pessoal, parei para pensar o que tenho aprendido, fiz um trabalho legal no Integral e estou fazendo agora, iniciando, vamos para a Estácio, vamos para a Vila, para outras escolas, trazer esse projeto, que na verdade começou na Bolsa de Valores, começou no Banco Central, que desenvolveram finalmente um trabalho de educação financeira oficial, devem levar para as escolas públicas também, mas as escolas privadas já estão abraçando isso, vendo a importância e eu tenho me surpreendido, mesmo usando esse material oficial, trazendo minha experiência no mercado financeiro, como consultor e palestrante, professor, nessas aulas com jovens, a situação tem sido inversa, a maioria desses jovens, das gerações novas, escolares, entre ensino médio e até ensino fundamental, já tem uma consciência maior do que nós, que caímos muito em armadilhas e que ainda nos acomodamos muito quando metem a mão no nosso bolso, seguimos o mau exemplo do governo, que gasta demais, gasta indiscriminadamente, a gente viu aí, essa semana, o Temer falando de uma forma extremamente preconceituosa no Dia Internacional da Mulher, se referindo às mulheres como as grandes contribuidoras da economia, porque são as pessoas que vão ao supermercado, as pessoas que estão no comando do lar, enquanto o homem trabalha, elas são as donas do lar e recatadas como a senhora Marcela dele, infelizmente uma colocação muito pejorativa e muito preconceituosa e machista, em que os assessores dele devem estar seguindo a mesma linha, mas vamos lá, para quem está fazendo uma proposta de previdência tão absurda e trabalhista, tão louca, que com certeza, se Deus quiser, não passará, a gente não pode esperar grande coisa, então independente de governo, independente de partido, nós temos que ficar atentos para parar de pensar pobre nisso também. Veja os vídeos anteriores sobre o rombo, o falso rombo da previdência e as colocações, mas sobre essas gerações, eu queria falar com vocês hoje, que eu tenho trazido em todas as palestras que eu faço pelo Brasil, a gente vai estar esse ano em outros lugares também, em muitos lugares, acompanha aí com a gente, que eu sempre vou divulgar aqui, tenho trazido para compartilhar com vocês que a maioria dos brasileiros, 90% para ser mais exato pelas pesquisas do CDL, gasta todo o dinheiro, não guarda nada para si, e é um dos temas do livro, tirar primeiro para você, fazer uma planilha inversa do que os economistas propõem, e 62% segundo a CDL está endividado, os brasileiros, a gente atravessa uma crise financeira sem proporções, essa saída da crise que está se vendo, a gente não está observando no mercado de serviço, no mercado industrial, apesar dos dados da inflação numericamente serem favoráveis, isso é muito legal, juros caindo, só que o desemprego não reage, a gente não tem uma reação, estamos com o maior índice de desemprego de todos os tempos, lá na minha terra a gente tem uma terra que só faz festa, que é Salvador, uma prefeitura extremamente corrupta e louca, que faz coisas extremamente absurdas e não está em consonância, não tem mais árvore na cidade, a orla está destruída, enquanto isso se faz cinco dias de réveillon, um mês de carnaval, gasta um dinheiro absurdo que deveria ser utilizado para outras coisas, não tem saneamento básico, não tem outras coisas, mas a gente deve seguir o exemplo dessas novas gerações se quisermos ter um pouco de experiência, se não a saída do Brasil é realmente o aeroporto. O que é que as gerações novas estão fazendo? Gente, em tudo elas estão pensando de forma mais consciente, os novos, mesmo em uma mesada mínima, já começam economizando, eles já começam tirando dinheiro para eles, mesmo que a situação e o exemplo dos pais sejam diferentes, isso é legal de observar, isso nos dá uma esperança em relação ao dinheiro, e a consciência política, quem sabe a gente vai ter menos corrupção com essas gerações lá na frente, porque eles têm um nível de consciência de sustentabilidade, de economia, que a gente não viveu, então é cultural, a gente não vivia isso, a globalização, a internet, traz a aceleração de tudo isso, e essas crianças hoje, se você tem filho, você sabe do que eu estou falando, nos dão um baile quando a gente fala em qualquer situação financeira, econômica, e se realmente precisamos comprar alguma coisa, e caem menos nas armadilhas, mesmo com o mercado de marketing agressivíssimo sendo feito para elas, preparado para elas, para tentar capturar o gosto de gastar dessas crianças, então eu tenho esperança, agora eu tenho esperança com essas pessoas, e nas palestras, eu compartilhado isso nas palestras também com a nossa geração, para que a gente absorva um pouco e aprenda com essas gerações, a ter um consumo mais consciente, a tirar primeiro o dinheiro para a gente, ao invés de dar todo o dinheiro aos outros, a ter consciência de onde é melhor comprar o que, eu fiz o vídeo do supermercado, teve uma audiência muito legal, e o pessoal comentando, por favor comente e compartilhe isso também, porque essa troca é muito legal, e eu vou mobilizando os próximos vídeos, a situação do Uber, dos aplicativos, os governos e prefeituras que estão, tem uma corrupção arraigada na parte de Alvará de Itács, e não aceitam essa mudança, os governos como São Paulo, que já aceitaram o que mudou na cidade, observe isso, as gerações novas estão muito atentas quanto a isso, eles sabem que, não precisam desejar ter um carro, que o carro é um grande passivo, e ao invés disso, eles já estão atentos à forma, se vale a pena, o que é que vale a pena, fazer cálculos, para lidar melhor com o dinheiro, isso é fantástico, porque muda a mentalidade, quem está agora também no poder, e sabe que, a gente tem que trabalhar diferente, com essas gerações futuras, é isso que eu quero alertar vocês, e parar de pensar pobre, estar atento às oportunidades, fazer as coisas certas, lidar com o nosso dinheiro de forma melhor, como ir ao supermercado, você não compra tudo no supermercado, você sabe que no açougue, você tem carne mais barata, não é o lugar de comprar carne, não é no supermercado, eu falei isso hoje com a turma, você sabe que frutas e verduras no supermercado, tem um tratamento diferente, do que você comprar na feira, além do preço, é claro, então, por que você vai no banco e compra todos os produtos no banco, eu costumo dizer isso a cada palestra, a cada conversa, seguros e previdência, devem ser comercializados com corretores de seguros, esses são os verdadeiros especialistas, investimentos, devem ser comercializados com agentes de investimento, esses são os verdadeiros especialistas, e que estão abertos a todo o mercado, não analisam só uma prateleira, seu gerente do banco, só tem a prateleira daquele banco, na maioria das vezes, a menos que o banco tenha a arquitetura aberta, como os que estão indo embora, como Citibank, HSBC, por causa da corrupção, estão indo embora do país, não se engane, não se deixe enganar, um dos que mais levam o seu dinheiro, são os bancos, são os juros, são as taxas bancárias, e são os produtos mais caros que você adquire nos bancos, às vezes até sem saber o que está adquirindo, como seguros, como previdência, que agora está na moda se fazer previdência privada, e é realmente necessário, mas não faça no seu banco, e se já fez, você pode portar com o corretor de seguros, para onde você vai ganhar, normalmente, chegar a ter 1% ao ano de diferença, para uma Sul América, para uma Porto Seguro, para uma Mafia, para corretoras, que não estão ligadas a conglomerados financeiros, ok? Pense bem nisso, e pare de dar todo o seu dinheiro aos outros, tire primeiro o dinheiro para você, é isso, é essa a diferença, que as novas gerações estão observando, estão fazendo, estão praticando, o livro Pare de Pensar Pobre, está em sintonia com isso, a gente vai em breve lançar o segundo e-book, e a gente se encontra, estão trazendo aqui lanche para mim, que legal, não fui almoçar para gravar para vocês, mas a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser, em outro canto aí do país, espero que a gente se veja em maio, em Vitória do Espírito Santo, já tem setembro marcado Piauí, e vou passar em breve em sua cidade, mas a gente conversa por aqui também, vamos aproveitar esse canal, comente, compartilhe, se inscreva no canal, dê essa força para a gente bater papo, e conversar sobre parar de pensar pobre, parar de dar tanto dinheiro aos outros, fazer um país melhor, fazer um país mais consciente, participar, não deixar essa reforma da Previdência, o falso rombo da Previdência, tem que realmente ser divulgado, isso é muito legal, a gente tem coisa muito positiva, apesar de tanta corrupção que a gente tem nesse país, depende de cada um de nós mudar isso, mudando o nosso bolso, a gente muda o mundo, afinal, gastar está cada vez mais fácil, ganhar cada vez mais difícil, tá bom? Conto com você, até semana que vem, se Deus quiser.